Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraeja, sou professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem o tema, onde estamos no universo? E aí, para começar a nossa aula, eu trago uma frase de Galileu Galilei, ele diz o seguinte, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes, principalmente na ciência, o que nós achamos hoje, que é a verdade absoluta, daqui a um tempo, né, ela muda, né, então não existe na ciência uma verdade absoluta, existe estudo, existe pesquisa, existe o que a gente conhece até aqui, até o momento de hoje. Talvez amanhã outras informações surgem e aí a gente vai mudar, vai adequar as nossas ideias. Na vida, a gente também precisa ser um pouco assim, né, não ter tudo como verdade absoluta, a gente sempre tem que duvidar e a dúvida é bom, a dúvida faz com que a gente pesquise, com que a gente pergunte, com que a gente busque mais. Para começar a nossa aula de hoje, né, eu trago essa música de Rita Carvalho, Roberto Zenobil e Afonso de Carvalho, que se chama Alô, Alô, Marciano. Ela foi muito conhecida e ela é muito conhecida na voz da cantora Rita Lee. Ela diz o seguinte, Alô, Alô, Marciano, aqui quem fala é da terra, para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque cada vez, porque está cada vez mais down. O que isso quer dizer? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a terra, né, sobre onde nós estamos no nosso universo e por que não pensar, né, que esse Marciano, para esse Marciano saber onde nós estamos, saber o que nós estamos falando, a gente precisa se localizar, a gente precisa saber qual é o nosso território. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre território, por que que território tem a ver com a aula de hoje? Porque nós estamos aqui com um bloco de conteúdos, de temas geradores. E o tema gerador dessa aula, né, é território. E a gente vai pensar, então, como o território tem a ver com ciência. O território é assunto de geografia pró. O que que tem a ver com ciências? Vamos descobrir isso ao longo dessa aula de hoje e de outras aulas que virão a seguir. Então, quando a gente fala de território, a gente pensa em quê? Em terra, não é mesmo? Em espaço de terra. E quando a gente pensa em terra, a gente pensa também em riquezas, em recursos naturais que essa terra pode nos oferecer. Quando a gente fala de terra, a gente também tem que pensar em poder, relações de poder. Então, alguém é dono, alguém não tem terra, alguém não tem esse espaço, né? Relações de poder são construídas em territórios, né? E para todo território, ele conseguir se manter, ele ter uma manutenção, ele também precisa de uma organização. Então, o que que isso tudo tem a ver com ciências? Tem a ver nas ciências que quando a gente pensa em espaço delimitado, em organização, em manutenção, em relações de poder, a gente também pode trazer essa dimensão de território, esse assunto território para ciências. Aqui, em especial, na aula de hoje, nós vamos situar esse nosso território, planeta Terra, no universo. Tranquilo? Então, quais são os objetivos da aula? Localizar o planeta Terra e o sistema solar e a galáxia em que ele está situado no universo. Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas do céu ao movimento de rotação da Terra. Terceiro, identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Ó, temos três objetivos, hein? A ideia é que vocês saiam daqui sabendo esses objetivos, sabendo responder sobre essas questões. Então, vamos lá. Quando a gente fala da Terra e do universo, a gente tem que pensar em algo maior. Se eu estivesse passeando no universo, como é que eu saberia chegar na Terra? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso planeta está em uma galáxia, né? Qual é a galáxia que nós vivemos? A Via Láctea. Daqui da Terra, daqui de onde nós estamos, se a gente estiver num ambiente bem escuro, né? E olhando para o céu, a gente vai ver uma faixa de luz, né? Uma faixa de estrelas, como nessa imagem, né? De várias estrelas. A gente, daqui de onde nós estamos, daqui da Terra, nós conseguimos ver parte da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea, que é exatamente esse feixe, né? Essa faixa de luz, né? De estrelas, de corpos celestes, que a gente consegue observar. Uma outra imagem, né? Essa aí já é uma montagem de alguns registros fotográficos que nós temos, né? E aí a gente consegue ver a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, né? E ela fica exatamente nessa porção. Ela aparece, por que Via Láctea? Porque lembra um leite, né? Derramado, vamos dizer assim. E aí por isso que lácteo, tá? E ela fica girando também. Todos os sistemas solares, todas as estrelas, porque o Sol, pra quem não sabe, o Sol é uma estrela, tá? Só que a nossa estrela, do nosso sistema, né? E aí, nós percebemos, então, que essa galáxia, ela é formada de vários outros sistemas solares, várias outras estrelas, tá? E o nosso sistema, onde nós vivemos, né? O sistema solar, onde nós vivemos, tá ali, ó. Nessa pontinha aqui, onde a gente tem essa linha, né? Mostrando o nosso sistema solar. Vê como o nosso sistema solar é tão pequeno, comparado ao tamanho da nossa galáxia? E aí, Pró? E a Terra, onde é que ela tá? O sistema solar, a gente já falou. E o que é esse sistema solar? O sistema solar é um sistema, por que é um sistema? Porque tem vários elementos próximos entre si, se relacionando, certo? E quais são esses elementos, quando a gente pensa no sistema solar? A nossa estrela. Então, todo sistema estelar, solar, ele vai ter uma estrela. E essa, a nossa estrela, se chama Sol. Por isso que Sol é com letra maiúscula, tá bom? Que é o nome próprio da nossa estrela. E ao redor do Sol, giram, né? Poeira, tem poeira, tem corpos rochosos, mas também tem os planetas, tem os asteroides, né? E aí, a gente tá observando o quê? A gente tá observando a Terra e os outros planetas girando ao redor do Sol. E a Terra é o quê? É o terceiro planeta mais próximo do Sol, certo? Então, se a gente for situar onde nós estamos, se eu for dar o endereço pro marciano chegar aqui na Terra e conhecer a gente, como é que ele faz, né? Ele vai ter que saber que nós estamos na Via Láctea, no sistema solar, e que nós somos o terceiro planeta mais próximo do Sol. Tranquilo até aqui? E aí, a gente consegue observar também uma outra coisa nesse vídeo. Que os planetas que estão mais próximos do Sol, eles estão girando mais rápido, percebe? E os mais afastados, os mais distantes, eles estão girando bem devagarzinho. O último aqui, planeta, nem parece que ele tá se movimentando, não é mesmo? Tranquilo, isso é por quê? Porque quanto mais distante do Sol, mais lento é esse movimento que o planeta vai fazer ao redor desse Sol. E quem tá mais próximo, tá girando muito mais rápido ao redor do Sol. Tranquilo? Porque o movimento que ele faz é mais acelerado. Tranquilo? Ok até aqui? Então, vamos seguindo. O nosso sistema solar. O que a gente pode observar aqui, né? Nós estamos vendo os oito planetas que fazem parte desse sistema solar. Do mais próximo do Sol para o mais distante, tá bom? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tranquilo até aqui? Esses quatro primeiros planetas, eles são chamados de planetas rochosos. Por que rochosos? Porque a superfície deles, né? Em que eles são formados é de rocha. E os quatro últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles vão ser os quatro planetas gasosos. Por que gasosos? Porque eles têm a sua formação. O que forma o planeta são gases e poeira. Tá certo? Tranquilo até aqui? Ok? Vamos seguindo. Aqui, uma outra imagem para mostrar, né? Mais uma vez, os planetas girando ao redor do Sol. Os planetas que fazem parte do sistema solar. E a gente observa aqui, quanto mais próximo do Sol, mais rápido é esse movimento de girar ao redor do Sol. E quanto mais afastado, mais lento é esse movimento. Pró, mas tem umas outras coisinhas aqui também, girando ao redor desses planetas. O que são essas outras coisinhas aqui? Essas outras pontinhas girando ao redor desses planetas são as luas, né? Os satélites naturais de cada planeta. Nós, aqui, ó. Na Terra, nós só temos uma lua. Um satélite natural que chamamos de lua. Tranquilo? Ok? E a Terra, né? Então, a gente já viu que a Terra, ela está na galáxia, chamada Via Láctea. Ela está no sistema solar, né? É o terceiro planeta mais próximo do Sol, que é a nossa estrela, né? Mas a Terra, como é que ela é? A Terra, ela tem um formato, né? Quando nós vemos as imagens de satélite, né? As fotografias do espaço da Terra, a gente vê ela como esférica. Mas a superfície da Terra, ela é redondinha, perfeitinha? Não. Essa superfície da Terra, né? É chamada, a forma da Terra é chamada de geóide. Por que geóide? Porque ela vai ser achatada, um pouquinho achatada, nos polos, nas extremidades, e ela também, por conta do seu relevo, das montanhas, né? Das superfícies, das crateras, das depressões que nós temos no nosso planeta também, vai fazer com que não seja uma superfície lisa, né? Perfeitinha, esférica perfeitinha. E por que a gente vê, quando nas fotos do planeta Terra, né? Do universo, olhando para o planeta Terra, o que a gente observa? Por que ela parece ser esférica? Porque nós temos uma atmosfera. E a atmosfera, né? E o movimento do nosso planeta faz com que a Terra nos dê a impressão de que ela é redonda, tá? De que ela vai ser esférica, tá bom? Além disso, como a Pró já falou no slide anterior, nós temos, né, no nosso planeta, ao redor do nosso planeta, um satélite natural, que é a nossa Lua, né? A Lua é o nosso satélite natural. O que é um satélite natural? É um corpo celeste que vai girar ao redor de um planeta. Então, a Lua faz o quê? Ela gira ao redor da nossa Terra, do nosso planeta Terra. E é por isso que ela é chamada de satélite natural. Então, a Lua, ela faz alguns movimentos. Ela gira ao redor dela mesma, ela gira ao redor do nosso planeta, e ela também gira junto com a gente ao redor do Sol. Olha só quantos movimentos a Lua faz, tá? E ela, então, é um satélite natural. Por que existe também uma outra classificação, que a gente vai chamar de satélite artificial? O que é um satélite artificial? É um satélite que foi construído por nós. Por que ele se chama satélite? Porque ele vai girar ao redor, no caso, do nosso planeta Terra, ok? Existem outros satélites que vão ser enviados para outros espaços, outros planetas, né? E que vão encontrar e perceber, dar registros para a gente, informações sobre outros locais no nosso universo. As satélites artificiais, eles vão estar aqui, né? Girando ao redor do planeta Terra. E, pensando na Terra, né? Nesse nosso território Terra. Como ele está dividido? Como ele está estruturado, né? O nosso planeta Terra, ele vai ser dividido em quatro esferas. Como assim, Pró? Quatro grandes organizações, para a gente conseguir entender. Essa divisão aqui é uma divisão para que nós possamos entender e estudar sobre o planeta Terra, tá bom? A primeira esfera, a primeira divisão que nós vemos é o quê? A atmosfera. O que é a atmosfera? É essa camada de gases, essa camada gasosa, que está ao redor de todo o nosso planeta. É aqui na atmosfera onde a gente vai respirar, onde as nuvens vão se formar, né? As chuvas vão ser formadas, onde os aviões, eles vão sobrevoar o nosso planeta, né? Em que região do nosso planeta? Na atmosfera. Tranquilo? E a litosfera, Pró? A litosfera é a nossa superfície, a nossa camada rochosa, né? Onde nós pisamos, onde as plantas, elas vão crescer e sobreviver, né? É na litosfera, sobre a litosfera, em cima da litosfera, que os rios, os oceanos, os mares, eles vão estar, ok? Então a litosfera, vamos dizer assim, é a nossa sustentação no nosso planeta, ok? E ela é rochosa, ok? Quando a gente pensa, então, na água, em tudo que envolve água e o nosso planeta, a gente vai dizer que é a esfera hidrosfera. Então sempre que falar hidro, vem de água. Então toda porção de água do nosso planeta, pensando aqui em rios, mares, em geleiras, né? Pensando em água subterrânea, em córregos, em lagos, lagoas, toda essa porção de água do nosso planeta, a gente vai dizer que é a hidrosfera. E a biosfera, Pró? O que que é isso? Ah, a bio, bio vem de vida. Biosfera é a parte da vida. Tudo que é vivo, né? Todos os ecossistemas, tudo que é vivo no nosso planeta, vai estar dentro dessa esfera, dentro dessa divisão aqui, chamada biosfera. Tranquilo, então? Ok até aqui. Entendido que nós temos quatro grandes esferas, quatro grandes divisões, né? De estudo do nosso planeta Terra. A atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. E aí, vamos ver o que aprendemos hoje? Então, testando seus conhecimentos. O rio Jacuípe, que é um rio que banha a nossa cidade, Fera de Santana, né? E aí, ele faz parte da hidrosfera, litosfera, atmosfera. Qual é a grande... A gente pode classificar o rio Jacuípe dentro de qual grande grupo, pensando nas esferas da Terra? E aí, nota 10, hidrosfera. E aí, quando a gente tá olhando aqui, ó, uma relação ecológica chamada de predação, olha só, esse lagarto se alimentando dessa formiga, são seres vivos. Falou em seres vivos, eu vou classificar isso. Dentro de qual grande esfera do nosso planeta Terra? É a hidrosfera, biosfera, atmosfera? E então? Muito bem, nota 10, biosfera. E quando a gente tá lá, num avião, como tá aí essa pessoa que tirou essa foto, olhando as nuvens, que região é essa do nosso planeta? Que espaço é esse do nosso planeta? Acertou quem disse? A atmosfera. Agora, né, resumindo a nossa aula, o que a gente tem? A localização da Terra no universo. Como é que a gente localiza a Terra no universo? Pra mandar uma carta pra um ET, né? O extraterrestre, como é que a gente faz? Nós moramos aonde? No planeta Terra, que está aonde? Na galáxia Via Láctea, sendo o terceiro planeta do sistema solar. Tranquilo até aqui? E a gente viu também que o nosso planeta, a Terra, ele tá organizado em quatro grandes esferas, né? Quais são essas grandes divisões, essas quatro grandes divisões do nosso planeta? A atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Agora é a sua vez, você tem condições de fazer as atividades, de estudar e de buscar um pouco mais com esses conhecimentos obtidos na aula de hoje. Grande abraço pra você, obrigada, se cuide, beba água, use máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, e até mais.